Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Música Queridos irmãos, estamos iniciando o nosso programa que este mês de agosto é voltado para incentivar os lares, as famílias a realizarem esta prática semanal extremamente eficaz e necessária para a manutenção da harmonia e da paz entre os familiares que é a prática do Evangelho no Lar e nos Corações. Participando do programa de hoje, nossa companheira Enílima de Menezes, João Carlos de Menezes e uma surpresa que é a participação da Giovana, que é uma das educandas, a evangelizandas, melhor dizendo Lá do Centro Espírita, caminhamos com humildade, ela é detinha do seu Ayrton, que é um integrante do nosso livro. E com isso, nós vamos dar início ao nosso programa, ouvindo essa mensagem que a Giovana vai ler, que é do livro do Ramiro Gama também voltado para mostrar a prática do Evangelho, que é Lindo os Casos do Evangelho Então vamos ouvir a mensagem Do livro Lindo os Casos do Evangelho Autor Ramiro Gama O Evangelho e a Criança Refere em biógrafos do grande filósofo francês Jean-Jacques Rousseau que certa ocasião, um dos seus amigos entrou inesperadamente na casa do famoso pensador e o surpreendeu lendo um exemplar do Evangelho para sua filha Que é isso, Rousseau? Perquiriu o visitante Tu te proclamas incrédulo, mas ensina o Evangelho à tua filha? Sem qualquer perturbação, responde o filósofo Meu amigo, se tens aí alguma coisa melhor do que o Evangelho para se ler a uma criança Por favor, dá-me E como não houvesse qualquer resposta de seu interlocutor Rousseau prosseguiu lendo para sua querida filha As lições sublimes da palavra de Deus Fico pensando na ausência verificada em tantos lares do bendito livro Caracteres estão sendo formados sem a poderosa influência plasmadora dos ensinos eternos que trazem paz ao coração Firmeza para os pés vacilantes Luz para os caminhos escuros da vida Certeza e orientação nas horas inquietas das provações e das tristezas Dir-se-ia que a crise do nosso século tem o seu surgimento nefasto No abandono, no desprezo, no descaso com que a Bíblia Sagrada está sendo considerada pelos pais No solene ministério que receberam de Deus Responsabilidade intransferível De orientar, guiar, conduzir, educar seus filhos Valha, pois, o exemplo de Rousseau Culto no lar Doce alegria Jesus está em nossa companhia Ele mesmo disse Onde dois ou mais se reunirem em meu nome Aí estarei Culto no lar Pensão de luz Queridos irmãos, queridas irmãs Um nosso abraço a todos Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos Hoje com o subtítulo Causas anteriores das aflições Esse capítulo começa Fazendo uma referência ao anterior A gente, para contextualizar o que o Kardec está falando aqui Temos que lembrar que no capítulo No item anterior Nós tratamos das causas atuais das aflições Ou seja, aquilo que nós passamos Que é responsabilidade de nossa mesmo Do que nós fizemos nesta encarnação mesmo Por isso que ele começa com esse mais Mas, se há males nesta vida Cuja causa primária é o homem Outros há também Aos quais, pelo menos na aparência Ele é completamente estranho E que parecem atingi-los Como por fatalidade Tal, por exemplo A perda de entes queridos E a dos que são o amparo da família Muitas vezes a gente fica pensando Por que a gente perdeu aquela pessoa Principalmente quando essa pessoa É o que a gente chama de arrima de família Aquela que dá o sustento Que dá o equilíbrio no lar Quando falta, a gente fica perguntando Por que isso aconteceu Tais ainda os acidentes Que nenhuma previsão poderia impedir Os revés da fortuna Que frustram todas as precauções Aconselhadas pela prudência Os flagelos naturais As enfermidades de nascença Sobretudo as que tiram A tantos infelizes Os meios de ganhar a vida Pelo trabalho As deformidades A idiotia O cretinismo Etc Todas aquelas perguntas Que a gente faz Por que Deus permite Que essas coisas aconteçam E esse ponto é bastante importante Porque como hoje Nós vamos focar um pouco A participação da criança No culto Porque quase todas as famílias Têm uma criança Então como essa criança Vai participar Nós já vimos que pode participar Lendo alguma coisa Também existem Por exemplo Alguma dessas questões Que Kardec levantou Que precisa ser discutida Com a criança Por exemplo Nesse momento de pandemia Em que muitas famílias Estão perdendo os entes queridos Como é que nós vamos conversar Com a criança Para entender Por que aquele ente Que ela tanto amava Um pai, um avô Um irmão Desencarnou Então é um momento No culto Lendo As explicações Dadas por Kardec Ou naquela parte De instrução dos Espíritos Pelos Espíritos Que colaboraram com Kardec Nós vamos ver Que o Espiritismo Tem resposta para tudo E a criança Não adianta Querer esconder Da criança Porque Mais cedo Mais cedo Vai ter que saber a verdade Então quanto mais cedo Nós falarmos Para a criança O porquê das coisas Ela vai entender E não pense que a criança Ela não sabe Não entende Entende Principalmente Essa geração Que está encarnando agora É extremamente inteligente Portanto Podem conversar Como a gente costuma dizer Abrir o jogo Com a criança Que ela vai entender Sim As coisas Que estão passando Acontecendo E a criança Precisa estar Bem informada Então continuando A leitura Os que nascem Nessas condições Certamente Nada terão feito Na existência atual Para merecer Sem compensação Tão triste sorte Que não podiam evitar Que são impotentes Para mudar Por si mesmos E que os põem A mercê Da comiseração pública Ou seja Aquelas pessoas Que são dignas de pena Por que pois Seres tão desgraçados Enquanto Ao lado deles Sob o mesmo teto Na mesma família Outros São favorecidos De todos os modos Que dizer enfim Dessas crianças Que morrem Em tenra idade E da vida Só conhecem Sofrimentos Problemas São esses Que ainda Nenhuma filosofia Pôde resolver Anomalias Que nenhuma religião Pôde justificar E que seriam A negação Da bondade Da justiça E da providência De Deus Se se verificasse A hipótese De ser criada A alma Ao mesmo tempo Que o corpo E de estar A sua sorte Irrevolgavelmente Determinada Após a permanência De alguns instantes Na terra Que fizeram Essas almas Que acabaram De sair Das mãos do Criador Para que se vissem Neste mundo Abraços Com tantas misérias E para merecerem No futuro Uma recompensa Ou uma punição Qualquer Visto que Não hão podido Praticar Nem o bem Nem o mal Então como explicar As penas Eternas Ou as recompensas Eternas Para uma criança Que não teve Nem tempo De praticar Nem o bem Nem o mal Nós vemos aí Que sobretudo Paira Uma justiça Que muitas vezes Aos nossos olhos Parece Uma coisa A negação De Deus Mas não Tudo está certo Tudo está Dentro daquele contexto E nós Aqui fizemos E aqui Teremos que Resgatar Todas as nossas Situações Nós vemos A atual situação Do mundo Em que estamos Vivendo Que está levando Tantas vidas Que está ceifando Tantos corações Trazendo a orfandade Para muitos E que nós Às vezes Ficamos a pensar Que teríamos feito Para merecer Tamanha Justiça Que viesse Justificar Tudo que estamos Passando Mas se nós Retrocedermos Ao passado Nós vamos ver Que nós temos Muitas dívidas No passado Remoto E que fica Na nossa Condição De almas Aflitas Para que possamos Resolvê-las Se nós Retrocedermos Um pouco Nós vamos ver As guerras Dos cem anos Nós vamos ver Aquelas situações Que tantos Passaram Como o nosso Milet falava E nós temos Muito A meditar Sobre tudo O que está acontecendo E todos nós Não recordamos Mas que por certo Está dentro Dos planos divinos Para que possamos Aliviar Essa nossa Dor Essa nossa Tristeza Nós nas mesas De reunião De obsessão Desobsessão Nós vemos casos Acontecer De pessoas Que apanham Uma criança Para criar E no final De determinado Tempo Aquela criança Que foi pega Com tanto amor Com tanto carinho Está sendo Um cobrador Do que foi feito No passado E nós ficamos Pensando Que justiça É essa E se nós não tivermos O evangelho Para nos orientar Para nos mostrar As causas Das anteriores Aflições Nós vamos ficar Revoltados Com a situação E nos revoltarmos Às vezes Quanto até O próprio Deus Então cabe a nós Nesse momento Analisarmos As situações Para vermos Que as causas Das nossas aflições Anteriores Ou atuais Tem a ver Sim Com nossas vidas Passadas Com aquilo Que fizemos De injustiça E cabe a nós Agora repararmos Aquilo que fizemos De errado Então Como já foi Aqui adiantado Kardec vai começar A fechar O raciocínio Dizendo Todavia Por virtude Do axioma Ou seja Daquela lei Segundo a qual Todo efeito Tem uma causa Tais misérias São efeitos Que hão de ter Uma causa E desde que se admita Um Deus justo Essa causa Também é de ser justa Ora Ao efeito Precedendo Sempre a causa Se esta Não se encontra Na vida atual Há de ser Anterior A essa vida Isto é Há de estar Numa existência Precedente Então Vem aí A ideia Da reencarnação Fechando Esse raciocínio Dando sentido As causas Das aflições As aflições Que nós passamos Por outro lado Não podendo Deus Punir Alguém Pelo bem Que fez Nem pelo mal Que não fez No caso das crianças Que morrem Em terra idade Se somos punidos É que fizemos O mal E se esse mal Não fizemos Na presente vida Tê-lo Hemos feito Noutra É uma Alternativa A que ninguém Pode fugir E que a lógica Decide De que parte Se acha A justiça Divina Então como pode Haber justiça divina Sem a ideia De reencarnação Para nós Fica difícil Compreender Então entendemos Aí Que esse axioma Sendo uma verdade Evidente por si próprio Tem uma causa Se a causa Não está nessa Vida Estará forçosamente Numa outra Na qual devemos Repará-la Exato Por isso que Só doutrina espírita Conforta realmente Porque responde com clareza Essas dúvidas do ser humano E o porquê Vai passar a ser Um pouco mais Suave Porque entendendo O motivo Que não está nessa vida Está em outra Apesar de que Por exemplo Quando uma mãe Pede um filho E se a gente for Querendo Consolar essa mãe Dizer Ah Não foi nessa Mas ele na outra Já ter sido Um espírito muito mal A gente não está confortando Então a gente tem que ir devagar Explicando a pessoa Como acontece Mostrando Que o caminho O único caminho Para o entendimento É realmente A vida passada E deixar que a pessoa Conclua por si própria Então você na vida passada É isso que está passando agora Tem uma causa passada Que ele não soube Bem aproveitar E não adianta nada Na hora do desespero Na hora que a pessoa Perde um ente querido A gente quer tentar Consolar a pessoa Falando dessa justiça divina Porque as pessoas Não entendem Não estão capacitadas ainda Para receber Tal informação E cabe a nós Então dizer Para ela Se eu estivesse em seu lugar Eu não sei O que eu diria Para você Mas se você estivesse No meu lugar Talvez você Entendesse O que está se passando No momento Exato E aí Continuando aqui O homem Pois Nem sempre é punido Ou punido Completamente Na sua existência atual Mas não escapa nunca As consequências De suas faltas A prosperidade do mal É apenas momentânea Porque muitas vezes A gente fica pensando Como é que a pessoa Que faz o mal Que é ruim Às vezes Que rouba Consegue ter uma vida Confortável Uma prosperidade Essa prosperidade Como diz aqui É apenas momentânea Se ele não espiar Hoje Espiará amanhã Ao passo que Aquele que sofre Está espiando Seu passado O infortúnio Que à primeira vista Parece imerecido Tem a sua razão De ser E aquele que Se encontra Em sofrimento Pode sempre dizer Perdoa-me Senhor Porque pequei Então em vez De a gente ficar Se blasfemando Contra Deus Quando acontece Algum revés Contra nós Se a gente tem Esse entendimento A nossa atitude Correta É pedir perdão Porque na verdade Nós estamos passando Por alguma coisa Que nós merecemos Mesmo que não Sabemos o que é E uma coisa Muito interessante A gente tem que Aceitar Isso como uma Verdade evidente Por si próprio Porque nas reuniões De desobsessão Nós vemos Muitos casos Serem às vezes Esclarecidos Nós achamos Que a pessoa Tão boazinha Nessa encarnação Por que ela está Sofrendo tanto E às vezes Numa reunião De desobsessão São reveladas Coisas Que para nós Que estamos Participando Daquele grupo Não podemos Sair apregoando Porque são assuntos Que a sua A Deus pertence E o nosso Papel É realmente Consolar Ajudar A pessoa A passar Por aquele momento Sem revolta Sem blasfemar Com coragem Que está Realmente amenizando Alguma coisa Que ficou no passado Os sofrimentos Devidos a causas Anteriores A existência presente Como os que se originam De culpas atuais São muitas vezes A consequência Da falta cometida Isto é O homem Pela ação De uma rigorosa Justiça Distributiva Sofre O que fez Sofrer aos outros Se foi Duro E desumano Poderá ser a seu turno Tratado Duramente E com desumanidade Se foi orgulhoso Poderá nascer Em humilhante condição Se foi avaro Egoísta Ou se fez Mal uso De suas riquezas Poderá ver-se Privado Do necessário Se foi Mal filho Poderá sofrer Pelo procedimento De seus filhos Etc Ou seja O resgate Das nossas falhas Normalmente É semelhante É no mesmo Estilo Daquilo que a gente Fez No passado Assim se explicam Pela pluralidade Das existências E pela destinação Da Terra Como mundo expiatório As anomalias Que apresentam A distribuição Da aventura E da desventura Entre os bons E os maus Nesse planeta Semelhante Anomalia Contudo Só existe Na aparência Porque considerada Tão só Do ponto de vista Da vida presente Aquele que se elevar Pelo pensamento De maneira A apreender Toda uma Série De existências Verá Que a cada um É atribuída A parte Que lhe compete Sem prejuízo Da que lhe tocará No mundo Dos espíritos E verá Que a justiça De Deus Nunca se interrompe Jamais deve O homem Ouvidar Que se acha Num mundo Inferior Ao qual Somente as suas Imperfeições O conservam Preso A cada Vicissitude Cumpre-lhe lembrar Que De se Pertencesse A um mundo Mais adiantado Isso não se daria E que Só de se Depende Não voltar A este Trabalhando Por se Melhorar Então nós vamos Ler Ainda do livro Do Ramiro Gama Que nós estamos Utilizando Durante também Este mês de agosto Eu não sei Se esse livro Estará à venda Ainda Porque eu não tive A oportunidade De consultar Uma Um catálogo De editoras Ou distribuidoras Para ver Mas realmente É um livro Que vale a pena A gente procurar Existem agora Os serbos virtuais Que a gente Às vezes consegue Adquirir essas obras É livro Casos do Evangelho O autor Ramiro Gama Então diz ele O seguinte Cademiro Cunha O iluminado Poeta Do livro Cartilha da Natureza Que é uma edição FEB Na Semana da Criança Realizada Pelo Centro Espírito Amaral Ornella Ou então O Camisimiro Cunha Naquela oportunidade Brindou Os assistentes Através da psicografia Do próprio Ramiro Gama Esse poema A Criança E o Futuro A Criança É o Futuro Diz alguém Com muito acerto Dela depende Certo A melhoria Do mundo Cuidemos Cuidai Irmãos Destes seres Pequeninos Pois são aves Cantando hinos A Deus No amor Mais profundo Elas vêm De eras remotas A todos nós Amarrando E para Deus Nos levando Para o dever De servir Amemos Todas as crianças Lutemos Por seu futuro Por um amanhã Mais puro Por um grandioso Povir De nós mesmos É que cuidamos Protegendo Os pequeninos Pois que vamos Ser meninos Em breve Reencarnação De pé Lutemos Unidos A prova De toda Criança Plantaremos A esperança Dentro Do seu coração Jesus viverá Conosco Seu império Viverá Porque todo Ele será A tábua Da salvação Viva Deus Viva Jesus Neste afanso Blime Puro Aqui será O futuro Da pátria Do coração E assim senhor Vamos encerrando Nosso culto Cristão no ar Lembrando A cada um Que está nos ouvindo A necessidade E a oportunidade Que esta reunião Feita em casa Com seus parentes Ou mesmo a sós Aqueles que não comungam Da mesma religião Ou que moram Sozinhos Tenham a oportunidade De fazer E sentirão Os benefícios Deste Momento De intimidade Com Jesus Que todos os lares Possam ser abençoados E que possamos Estar juntos Novamente Na próxima semana Este foi mais um programa Culto Cristão no ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário E aí Tchau, tchau.